Um agradecimento especial para Nerd ao Cubo, todo mês uma caixa com tema diferente, blusas diferentes. Este mês vem a caixa com uma blusa do Mega Man, uma pulseira do Level Up, um livro contando a história de God of War e uma estrelinha anti-estress. Fora um boné belíssimo do Pokémon. Todo mês aí a Nerd ao Cubo tem uma caixa com vários itens diferentes, o link está aí na descrição pra vocês, não esquece de acessar lá. Muitas vezes a galera acha aí que jogos de mundo aberto significa qualidade, nem sempre é isso aí mano. Existem jogos de mundo aberto com uma qualidade incrível de fato, mas às vezes não é pra todo jogo, não é pra todo estúdio, não é pra todo desenvolvedor criar um jogo de mundo aberto. Muitas vezes eles simplesmente falham e são zoados, às vezes sendo melhor até fazer um joguinho mais fechado do que um jogo todo ruim aí trabalhado nos bugs. Pois é, jogos de mundo aberto muitas vezes vem carregado de bugs e a gente vai falar mais ou menos disso aqui. Jogos de mundo aberto que vieram aí bem meh, alguns bem mais ou menos, outros bem bostão mesmo e considerando aqui os piores jogos de mundo aberto aí que eu pude presenciar durante a minha life. Então a gente começou o vídeo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, os links aqui das redes sociais estão lá na descrição, então vai lá e vambora pra esse vídeo aí. Eu ia citar que talvez o pior jogo de mundo aberto seja a vida real, mas não. Vamos começar com o Lucius, um jogo que é conhecido por alguns, mas muito desconhecido por outros e ele é um indie que é meio nichado. São poucas pessoas que gostam, alguns odeiam, até porque ele é um tema meio que polêmico pra um jogo. E a gente tem aqui um personagem que é simplesmente o filhote do Tinhoso e que vai aprontar altas confusões na sessão da tarde. É, é um jogo de terror em que você controla o filho do Satabras e simplesmente você tem que ir matando as pessoas ali de acordo com a história do jogo e conforme você avançava ali no jogo, na casa, na mansão, no caso do primeiro jogo. Bem, esse jogo talvez tenha redido um pouco de frutos para os desenvolvedores, porque saiu 1, saiu 2 e saiu 3, mas eles tiveram a bendita ideia de lançar o Lucius 3 de mundo aberto, algo que simplesmente foi um dos maiores motivos por estragar o jogo. Enquanto você tinha algo mais restrito, mais fechado, funcionava muito melhor, mas já tinha vários bugs do jogo. Aí eles resolveram lançar o terceiro de mundo aberto e, meu Deus, quanto bug tinha? Tinha um mundo aberto dentro de um bug, porque o jogo era simplesmente bugado. Seja NPCs atravessando as coisas, seja NPCs repetindo fala, e um mundo aberto terrível de ruim. Simplesmente parece que você tá num apocalipse, que já rolou um apocalipse aqui, né? Não sei porque o filho do capeta tá aqui, porque já rolou um apocalipse, já arrebatou todo mundo. Porque não tem carro, não tem pessoas na rua, apenas umas pessoas ou outras dentro do estabelecimento aí, umas casitas. E só, mano, só isso. Mundo aberto, porco, ruim, mal renderizado, porque você ia andando nessa desgraça aí, e tipo, aparecia as coisas no fundo piscando, e às vezes aparecia, às vezes não aparecia. Era um show de horror. Em vez de você ficar assustado com o filho do tio, você ficava assustado com os bugs mesmo, porque o jogo tava muito zoado. E essa mecânica de mundo aberto junto também, né, além dos bugs, a movimentação, a animação de movimentação do personagem, mano, era tudo um combinado de desgraça, sério mesmo. O jogo era bem zoado, eu não sei se hoje foi consertado, se tá melhor. Mas, cara, ainda assim, foi muito mal visto e foi um péssimo jogo. A trama ainda continua mais ou menos, mas o mundo aberto desse jogo é de doer, sangrar o zóio. Raven's Cry Caraca, mano, eu acho que a empresa que faz esse jogo, ela não tem muita sorte não, ou simplesmente ela já é desleixada. Porque se você for ver a Reality Pump Studios que faz esse jogo, ela não tem um jogo que seja, assim, ótimo, por exemplo. Todos os seus jogos são medianos, no máximo, mais ou menos, mediano pra cima. Eu não sei o que diabos acontece, porque eles simplesmente lançam jogos muito cagados, como se estivesse no protótipo e simplesmente falasse Ah, galera, cansamos de desenvolver o jogo, vamos lançar assim mesmo, já tá legal, as galera vai comprar, a gente vai ganhar uns 10 reais aí, cada compra, e sucesso. 10 reais o caramba, né, porque o jogo tá 60 contas. Enfim, esse jogo aí, ele era problemático demais, inicialmente parecia legal, afinal, jogo de pirata, mano, no mínimo parece interessante. Mundo aberto, batalhas marítimas, combate, muitas coisas interessantes. O jogo tinha um protagonista que era curioso, porque era um protagonista nojento demais, sério, o cara era como se jogasse com um vilão, basicamente, que era um cara que não tinha nada de mocinho, né, era um cara piratão mesmo, era um pirata do mal mesmo, cara. E aí, parecia ser interessante e tal, mas quando você entrava nesse mundo desgracinho desse jogo, você viu o quão terrível era. O jogo tinha gráficos que parecia do PS1, o mundo aberto era cheio de bugs. Cara, pra que fazer um mundo aberto, você vai ser bugado? Faz um jogo mais fechado, mano. Coloca, sei lá, batalhas marítimas abertas e o mundo fechado, porque era bug atrás de bugs deliciosos aí dentro desse jogo. Ainda assim, um jogo totalmente incompleto, sério, tipo, tinha falas que eram dubladas e simplesmente tinha momentos que essas falas não foram todas dubladas, como se não tivessem terminado ou não tiveram um orçamento pra finalizar. O combate era um show de horror, você parecia que tava lutando com os cara aí que não tinha colisão, então a espada só passava assim pelos cara, e a movimentação, cara, era tudo terrível. Nada nesse jogo dá pra se salvar direito. Talvez a ambientação ali e o personagem que parecia ser interessante. Fora isso, um dos piores jogos de mundo aberto já criados, e que empresinha maldita pra criar jogo ruim, hein? Meu Deus, se junta com o Mineirinho e faz outro. Bem, talvez esse jogo aqui seja o The Witcher 3 no meio desse montuado de lixo. Porque o Mafia 3, ele é um jogo que sofreu muitos problemas. Embora, ele é um jogo que foi muito mais bem feito do que os outros jogos que vocês viram aqui nessa lista, sério. É, o Mafia 3, ele tinha um sério problema. Mas que, assim, por exemplo, os gráficos, a história até, era algo bem... A ambientação era algo bem produzido, bem feitinho, direitinho, etc. Porém, o jogo, ele falhou em ser um bom mundo aberto. Ele pecou uma das coisas que alguns jogos de mundo aberto pecam muito, que é nas malditas das quests que ficam espalhadas no mapa. Coisas que eram super repetitivas. Parecia que toda hora você estava fazendo basicamente a mesma missão. As missões eram muito, mas muito parecidas umas com as outras. E aí, o jogo ficou com aquela tal fama de ser um jogo super mega ultra malditamente repetitivo. Ainda assim, amontoado com o seu lançamento, que teve vários e vários bugs e problemas sérios com a inteligência artificial de alguns NPCs e personagens ali, juntou essa amontoada aí e fez ele ser um jogo bem fraquinho. Outra coisa ainda é que eu gostava muito dos Mafia, né? Eu sempre gostei de história de Mafia. E o Mafia 1 e o Mafia 2 tinham coisas ali, como você, por exemplo, poder trocar a roupa do personagem e fazer várias coisinhas, detalhezinhos que tinha ali no mundo mesmo em si, que foram simplesmente removidos de Mafia 3 sem o menor sentido biológico. Sério, não faz sentido eles terem removido recursos que davam mais detalhes àquele mundo. Assim ficou um mundo meio que artificial, pobre, repetitivo demais. E aí saiu o Mafia 3 bem fraco, abaixo do esperado. E uma das maiores recepções de mundo aberto aqui. Não é um horripilante jogo de mundo aberto, mas eu acho que ele merece sua vaguinha aqui. Fallout 76, nosso queridinho aqui do canal, nosso amor, nossa razão de viver esse jogo maravilhoso da Bethesda, só que não. Embora muitos vão argumentar que, ai, Fallout 76 melhorou. É, melhorou muito não. É, o jogo tá tentando aí se recuperar do lançamento terrível, mas ainda assim, é um péssimo jogo de mundo aberto. E isso deve ser o fato, principalmente, né, de que ele foi lançado muito incompleto, de qualquer jeito, jogado às moscas ali. E foi lançado simplesmente cheio de bugs. Eu não sei se eles acreditaram muito ali na engine do Fallout, falou só vamos fazer um mapa aqui de mundo aberto, deixar os jogadores jogarem. E acabou, mano. Mas não deu certo. O jogo era simplesmente full bug. Coisa de bug, tipo assim, teve caso de bug dos caras explodir uma bomba e derrubar o servidor do jogo. É, absurdo mesmo. Fora ainda que o jogo era totalmente entediante. Porque o combate de Fallout não é lá um dos melhores combates ali. Sinceramente, não é um combate muito bom mesmo. E ai, eles tiraram um dos grandes elementos do jogo, que agora vão adicionar de novo, né, que era os NPCs humanos. E uma das grandes coisas que tinha em Fallout era você conversar com NPCs, fazer escolhas que tomam rumos diferentes, resolver problemas de formas diferentes. Tinha mais essa mágica, facções, blá blá, tudo bem, tinha algumas coisas ou outras que tinha no 76. Mas, em geral, faltou muito e se tornou um jogo mega entediante, chato, boring e, né, é tristeza também de mundo aberto. E era um jogo que eu esperava. Um jogo que sofreu bastante com problemas de repetição foi o The Amazing Spider-Man 2, que saiu ai em 2014. E, bem, o Homem-Aranha tinha um jogo ou outro que eram bons e decentes. Mas, até saia a obra-prima, que pelo menos eu acho o melhor jogo do Aranha, o mais recente que saiu. O The Amazing Spider-Man 2 era mais ou menos o que a gente tinha de um jogo do Aranha de mundo aberto com a geração atual ai. Mas, era um jogo que sofria vários problemas. Tudo bem, era legal balançar a teia, era maneiro. Mas, ele tinha outros problemas de repetição, de side missions, que era tudo, tudo, mesma coisa, basicamente. Você ia lá, aí tinha um negocinho lá que você tinha que impedir um assalto. E isso daí ficava ali no mapa e você tinha que fazer e não era algo nada dinâmico. E toda hora era a mesma coisa. E aí, o jogo ficou chato. O mundo aberto dele, inclusive, era monótomo, parado. Você tinha um NPC ou outro ali, você parava, o NPC não fazia uma reação singela a você. Você parecia que era qualquer cara que tava ali, não tinha reação, não tinha nada. Então, era um jogo que você não sentia, justamente, por estar no mundo vivo. Claro, a maior parte do tempo você passava zangzando pela teia. Mas, é um detalhe interessante. Coisas aí, que tinha em jogos de Homem-Aranha, mais antigos que ele e que aqui não tinha, simplesmente. Então, era um jogo de mundo aberto muito ruim do Homem-Aranha. E que falhou em vários aspectos aí. Ainda bem que saiu outro pra salvar nós, né? E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal. É nóis. Grande beijo do popô. Até o próximo vídeo. E fui.